Música Sociedade Civil, Rússio Ministra da Saúde, atua tudo capacidade, onde resolve o problema em Muroquia, reilaram. Diretora da Associação HAC, Feliciano da Costa Rousso, Rússio Ministra da Saúde, Ele dos Reis Amaral, atua tudo capacidade, onde resolve o problema em Muroquia, hospital nacional, centro no posto saúdico, onde o povo, a beleza e vítima, o problema refere. Se está lajando de Muroquia, significa que está violando o direito. Também não é essencial para o acesso. Agora, está lajando de Muroquia, se está enjando, mas que o materno acontece, se está em Muroquia, não é atua tudo capacidade. E tem incapacidade para tu zere, se tu refere. Também não é, Rauhanoen, a Ministra da Associação precisa, a total atenção, a máximo, significa que tem que ter tudo, a minha capacidade, o insama, a catubele, hareba, e a item, se dá, não é bem, mas que também não é a sociedade, não é mais o diretor nacional, se dá, não é bem, mas que tem, não é a item, não é a item, não é, não é. E não é, não é, isso é essencial, o insama tem que responder. Sebele caro entre Ministra ou companhia, Rauhanoen, tem que declarar, para o público tem, não é processo, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Ter Feliciano, Ministra da Saúde, abusa poder, onde indica a companhia, não é a experiência do suplai em Muroquia. E primeiro, quando indica a companhia, depois troca a razão, ela precisa acompanhar a experiência, olha, não é problema pode, nem problema pode se não tem a experiência, há conhecimento que você conhece e você não quer dizer para que você tenha e o que acontece na vida do povo se não tem conhecimento depois você já tem que ver e a duração é standard para que você tenha para o consumo, e o que é o povo cedo. Não é a responsabilidade. Não é a gente até te botar, mas a ministra tem que botar. Agora, a decisão é a gente até, quando a gente oferece a companhia, e a gente vai procurar o serviço, e a gente vai botar. E a gente vai ter decisão, e a gente vai ver se não é ruim. Agora, a ministra, a gente vai ter que fazer a gente usar e a gente vai condenar a gente usar o nosso poder para fazer a decisão. Nem viola, nem o abuso de poder. Também a ministra... E o orçamento ratificativo tem que ter um número no recinto do remontante do dólar americano Toconen aloca para o Ministério do Saúde e o de compra em Moroque. Também a ministra decide o de fazer a adjudicação de reita para a companhia Salimago atorou em Moroque, mas vetou agora em Moroque, sedou-se ao Timor-Leste. Ter dado em Moroque, hospital referência Suai, item Hatnuluresin Hat, mamuque hospital referência Maubici, item Hatnuluresin Tolo, mamuque Serviço Saúde Municipio Cova Lima, item Hatnuluresin Rua, mamuque Hospital Referência Maliana, item Ronuluresin Lima, mamuque Serviço Saúde Municipio Baucau Noliquisá, nomós item Sanluresin Sia, mamuque Município Lauteng, Manufai, Novikeke. Selena López, Dilma Suzetti, GMN.